Pedágio da Castelo Branco, sentido São Paulo Vamos pegar aqui o Rodoanel novamente Aqui aquela região crítica que eu tinha comentado aí no vídeo anterior Passou aqui o pedágio, região de Osasco, sentido São Paulo Dos dois lados aqui, tanto faz você estar vindo do interior como da capital Dos dois lados, o pessoal está jogando pedra aqui nos veículos Eles ficam nesses paredões laterais aqui Acesso para o Rodoanel Ou do outro lado Sentido interior Então se você for passar por aqui Redobre a tensão Se você for um pouco mais para frente ali na Castelo Sentido marginal Tietê Redobre a tensão também Porque eles estão jogando pedra nos veículos Forçando aí os carros a parar Para poder Fazer arrastão, assaltar o pessoal aí Então tenha cuidado Principalmente no período noturno Evite as pistas laterais Mantenha mais na pista para a esquerda A última pista da sua esquerda Não ande na pista lateral Muito, muito rente, muito próximo Aqueles paredões ali Que corre o risco de você receber uma pedrada No parabriso No teto do veículo No capô E aí às vezes Assusta a pessoa A pessoa pode perder a direção do veículo Ou até mesmo essa pedra Pode entrar pelo parabrisa Acertar o rosto O braço O peito Acertar Uma criança Numa cadeirinha Então como medida de segurança É bom evitar A pista da direita A pista lateral Que vai muito rente Muito próximo ao barranco Ao paredão de concreto Que é onde eles ficam jogando as pedras Mantenha toda a sua esquerda E vá na pista da esquerda Saí da castelo Já estou novamente no Rodoanel Passei aqui agora pouco E vamos novamente Só que dessa vez Nos vídeos anteriores aí Eu peguei castelo Rodoanel E entrei na raposo Raposo Tavares Sentido interior Agora eu vou fazer diferente Castelo Rodoanel Vou pegar raposo Sentido capital Sentido centro De São Paulo Vou dar uma passadinha ali Vou dar uma passadinha ali Na região do Butantã Região do Butantã E depois eu vou lá Para a região da Faria Lima Avenida Faria Lima Termina o Vazeneta Faria Lima Aqui é a região de Carapicuíba e Osasco Se a pessoa está querendo ir para a praia, para os litorais Um pouquinho a frente é só continuar aqui no Rodoanel e mais para frente pegar a Anchieta ou a Imigrante Você desce lá para as praias Litoral Sul de São Paulo Um pouquinho a frente aqui eu vou sair do Rodoanel e vou entrar na rodovia Raposo Tavares Só que eu vou entrar nela no sentido capital, no sentido São Paulo Saída KM24 Mantenha a direita, Raposo Tavares E você tem a opção de pegar tanto para a capital como para o interior KM24 aqui já mantém toda a sua direita Vou sair do Rodoanel, entrar na Raposo Aí passa um pedágiozinho aqui né Tem um pedágio que você tem que passar aqui Após sair do Rodoanel, esse pedágio aqui ó E aí se você manter toda a sua direita após o pedágio Você vai pegar a Raposo para o interior Se você manter toda a sua direita após o pedágio aqui ó Tem até uma placa ali sinalizando Se a pessoa olhar com antecedência É só direcionar o veículo Sorocaba, Cotia e Biúna, São Roque Mantenha a direita, onde está indo o carro guincho lá ó Manteu a esquerda aqui Raposo Tavares, sentido São Paulo Sentido a região aqui do De alguns bairros de Osasco né É, Butantã Você pode acessar também o Murumbi E pode ir mais para frente Lá na frente você pega a Marginal Pinheiros Você pode ir lá para o centro de São Paulo Tranquilo Já estou na Raposo, sentido São Paulo Vou dar uma passadinha aqui na Na região do Butantã Vou passar no endereço aqui E depois Do Butantã eu vou lá para a região da Avenida Faria Limas Faria Lima né Tem nada de Faria Limas É só Faria Lima Sem S no final Está um pouco congestionado aqui Normal Aproximadamente aí uns dois quilômetros De trânsito mais Mais intenso É só redobrar a tensão Ficar atento aí as laterais Aonde os motoqueiros passam né Muitos motoqueiros passam aqui na lateral A pessoa não ficar sempre atenta Olhando pelos retrovisores Vai mudar de faixa Sinaliza Dá certo E só seguir viagem Beleza galera Eu vou encerrar esse vídeo O segundo O segundo com certeza A gente chega lá no nosso destino Com fé em Deus Vai estar um pouco mais sobrecarregado aqui Lá na frente a gente Retorna Até chegar lá O destino final Jardim Arpoador Jardim João 23 A 300 metros Um abraço aí A gente já volta Um pouquinho a frente Ali o trânsito vai estar melhor E aí a gente volta a gravar Jardim João Jardim João